Meus olhos Meus famintos não se cansam de te acariciar Procuram sempre um novo ângulo pra te admirar E sonham mergulhar na sua boca de vulcão Provar todo o calor e a naçura no piscão Escorregar nos rios claros das margens dos teus pelos E encontrar o ouro escondido que brilha em seus cabelos Devorar a fruta que te emprestou o cheiro E talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro Esquecer o espaço, o tempo e o viver Perder a noção do que é ter a noção do perder Se um dia eu fui alegria ao te conhecer Agora canto porque sinto a dor de não te ter Meus olhos E sonham mergulhar na sua boca de vulcão Provar todo o calor que a naçura no piscão Escorregar nos rios claros das margens dos teus pelos E encontrar o ouro escondido que brilha em seus cabelos Devorar a fruta que te emprestou o cheiro E talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro Esquecer o espaço, o tempo e o viver Perder a noção do que é ter a noção do perder Se um dia eu fui alegria ao te conhecer Agora canto porque sinto a dor de não te ter E talvez de um dia eu fui alegria ao te conhecer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto